Oi, oi! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e o vídeo de hoje é pra você que ama estar dando uma diferenciada no cabelo, gosta de fazer penteados, não gosta de ficar ali na mesmice, aquele cabelo o tempo todo, a mesma coisa. Os penteados que eu vou mostrar hoje pra você, eles não são qualquer um não. Além deles serem muito fáceis de fazer, eles são super estilosos. É também pra aquele momento que você tá ali na pressa, mas quer ficar com o cabelo bonito, com um penteado diferente. E, além disso, a gente vai usar apenas ligas. Nada além disso. Ou essas liguinhas assim, ó, que elas são mais fininhas, ou essas ligas aqui de cabelo que elas são mais grossinhas. Nada além. Então, ó, chega de enrolação, vamos logo lá pro vídeo, pros penteados lindos que a gente vai fazer. Vamos lá! O primeiro penteado que a gente vai fazer, ele fica muito lindo, super estiloso e ele é muito simples, muito simples mesmo. A gente vai precisar apenas dessas ligas aqui mais finas de cabelo, exatamente essas daqui. Vai precisar de umas 8 ligas, dependendo de quantos você queira amarrar. Tá aí, o primeiro passo que a gente vai fazer é separar o nosso cabelo no meio, exatamente assim como tá o meu. Depois disso, a gente vai separar a franja aqui, olha, a parte da frente do nosso cabelo, do cabelo mesmo. Olha só. Separado aqui, a gente vai pegar uma mecha grande da frente aqui do nosso cabelo, olha. Já separada aqui a franja, a gente vai pegar uma mecha grande, olha só. Uma mecha assim e vai enrolar ela. Enrolado ela, olha só, a gente vai pegar a primeira liga e vai amarrar aqui. E a gente vai fazendo isso até formar um penteado aqui, olha. Agora a gente vai para o outro lado aqui do cabelo. Nosso segundo penteado é mais estiloso ainda, chama mais atenção. A gente vai deixar o nosso cabelo aqui, olha, partido no meio, depois vai pegar aqui, separar de novo a nossa franja do nosso cabelo, exatamente assim aqui. Depois disso, a gente vai pegar e vai fazer um rabo de cavalo em cada lado do nosso cabelo. Feito aqui, prendido o nosso cabelo dessa forma, a gente vai pegar as ligas agora, vai colocando aqui em cada lado do nosso cabelo. Vai enrolando aqui um pouquinho e vai colocando a liga, vai ficar bem assim, estiloso realmente. E vai fazer um rabo de cavalo. Nosso terceiro penteado, ele é muito simples e ele fica assim, bem elegante. É para você que gosta daquele penteado mais elegante e muito fácil de fazer. A gente vai precisar apenas dessa liga aqui, que ela é mais grossa de cabelo. Vai partir aqui, olha, o cabelo no meio. Vai pegar essas duas mechas aqui da parte da frente do nosso cabelo, olha, para deixar elas mais assim coladas com o nosso cabelo. Atrás da orelha. As duas. Vai colocar o nosso cabelo, essa parte aqui, olha, que a gente não prendeu para frente. E vai amarrar aqui. Olha só. Tá, as duas mechas juntas. A gente vai amarrar aqui com a liga. Essas duas mechas juntas. Olha só. Vou mostrar melhor para vocês aqui. Olha só como é que ficou. Ficou presa as duas mechas. Aí a gente vai pegar e vai colocar todo o nosso cabelo para trás. Não aparece, tá vendo? E olha só como fica super lindo aqui na frente. A gente coloca um pouquinho aqui na frente. O nosso quarto e último penteado, ele é muito estiloso. Fica muito lindo. A gente vai, já deixei aqui a minha franja repartida, que a gente não vai usar ela nesse penteado. Vai pegar aqui uma mecha consideravelmente grandinha do nosso cabelo. Ó, pega essa mecha aqui e faz aquela trança tradicional. Aquela trança assim sempre que todo mundo sabe fazer. Depois que a gente fez a trança aqui, a gente vai pegar uma outra mecha do nosso cabelo aqui, olha. Essa mecha aqui a gente vai juntar com essa e vai colocar para trás assim. Depois disso, a gente vai prendê-la as duas. Pode ser com essa liga aqui. Essa liga aqui mais grossinha. Agora a gente vai fazer exatamente isso aqui do outro lado do nosso cabelo. Tchau. 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 Esse foi o vídeo dos penteados. Eu espero muito que eu tenha ajudado você aí a ter várias ideias de penteados estilosos, fáceis de fazer. E olha, se você gostou e vai reproduzir, eu não quero ficar de fora dessa. Vou deixar o meu arroba aqui do Insta para você ir lá me seguindo, para você me mandar por lá, como vai ficar lindo o seu também. Lembra de dar muito like se você gostou desse vídeo. Ativa o sininho de notificação, se inscreve no meu canal e já compartilha esse vídeo com aquela amiga que ama fazer vários penteados estilosos. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.